O bagageiro do Thiago foi para o espaço, soltou aqui, perdeu a peça de pregos, então a solução foi... E aqui quebrou também, ó, esse remendo aqui que a gente fez quebrou também, o que está segurando é esse e esses dois aqui. Não, já era. Aí o que a gente fez? A gente passou os alforges que deu para passar aqui para frente. Um alforge grande, e esse alforge aqui, e o resto da bagagem a gente compartilhou. Isso aqui já é a adaptação do caseque, da mochila, depois que o alforge dele foi para o espaço também, né? Aí o alforge grande do Thiago está aqui atrás, um outro alforge pequeno aqui. Eu peguei a minha mochila, botei ela aqui embaixo do caixote, e a mochila grande que o Thiago está carregando, coloquei mais um caso de coisa, e está indo aqui em cima. Só que, pela situação da estrada, a gente vai ter que caçar uma carona para chegar logo no asfalto e dar um jeito de corrigir isso aí. É, adaptação. Essa é a lei da vida. Quando você está na estrada e não sabe o que fazer, adapte-se. Filosófica também, Thiago? Estou triste. Estou triste com o meu bagageiro, que essa é bosta. Então é isso aí. Essa é bosta. Partiu no alforge.